Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim e hoje é dia de retomar finalmente o Bora Pro Jogo. Como vocês já sabem, durante a pandemia eu fiquei sem jogar futebol, fiquei fora dos campeonatos e por esse motivo eu tive que pausar o Bora Pro Jogo por tempo indeterminado. Mas agora, desde o início do ano, eu já voltei a jogar futebol, recuperei das minhas lesões e agora eu já comecei mais um campeonato, já gravei dois jogos. O primeiro vocês vão ver hoje. Esse jogo de hoje foi a estreia nossa, vocês vão estranhar, eu com o uniforme verde, dessa vez não é um vale day, eu estou num novo time, estou na drogaria Betel, mas tem uma galera aqui que vocês já conhecem de outros jogos, que estavam comigo em outros campeonatos, em outros times, então bora conferir essa primeira partida e nas próximas semanas, à medida que eu for gravando novos jogos, eu espero que o Bora Pro Jogo volte a ser semanal. Vou tentar gravar algumas peladas também, para manter esse conteúdo sempre fixo aqui no canal, porque eu gosto de fazer e sei que muitos de vocês gostam de assistir. Então fiquem aí com o jogo de hoje. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí